Depois de acordar cedo, trabalhar o dia inteiro e me estressar Um dia achei o compromisso inadiável da vontade de querer faltar Às dezoito vou seguindo, as placas vão indicando o meu caminho, o coração acelera Para o carro, abra a porta, acenda a luz, eu tô em casa e você já vem me abraçar Eu tô aqui meu amor, já cheguei minha flor, como eu torci pra esse dia passar A recompensa maior é poder te encontrar e apreciar o brilho do seu olhar Eu tô aqui meu amor, já cheguei minha flor, como eu torci pra esse dia passar E a recompensa maior é poder te encontrar e apreciar o brilho do seu olhar As dezoito vou seguindo, as placas vão indicando o meu caminho, o coração acelera Para o carro, abra a porta, acenda a luz, eu tô em casa e você já vem me abraçar E eu tô aqui meu amor, já cheguei minha flor, como eu torci pra esse dia passar A recompensa maior é poder te encontrar e apreciar o brilho do seu olhar Eu tô aqui meu amor, eu tô aqui meu amor, já cheguei minha flor, como eu torci pra esse dia passar A recompensa maior é poder te encontrar e apreciar o brilho do seu olhar O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar